MÚSICA MÚSICA точamente o mesmo HP praticamente a mesma vida está o Hill. É uma bala bem colocada ali já está resolvido o problema Olha lá! Foi pego de lado, consegue eliminar a sonho 2x3 vantagem nas mãos. da equipe, da Imperial podendo buscar o empate vem chegando rápido ali o Notch toma ali Granada pra cima dele Tenta buscar, o Goquim tá dentro Ali na região do míssil, o jogador vai se juntando A sua dupla, vamos ver se a dupla Consegue resolver essa situação de clutch Será que a dupla vai conseguir Resolver ou não, Supremo Tá ali no cantinho, tá posicionado, tá marcando Vem fazer a descida agora Notizinho já desceu, Adriano consegue a eliminação O Noti confiou tanto No Adriano que falou Garante as eliminações que eu vou pra cima Que que é isso O Noti finaliza Isso sim que é confiança, irmão Cê tanca Difícil, agora é muito difícil Vem numa situação Complicada A equipe Da Imperial Podendo ver a BD abrir essa vantagem Teria que abrir aí uns 3 rounds em cima da Black Dragons Agora Imperial pra começar a assustar Pra começar a tentar desestabilizar o time da BD Chegando Agora vem descendo tudo Olha o do animal Que levou o primeiro Pegou o segundo Mas acaba sendo eliminado Logo nasce com os inimigos do GD Mas já ganhou duas eliminações Tenta buscar da base de cima ali Adriano Trabalha de granada Será que consegue a eliminação? Não, nenhuma granada Foi muito efetiva O GD tá praticamente morto Conseguiu ainda pelo menos Ganhar uma sobrevida Notizinho agora na granada Ele consegue sim A eliminação pra cima Ali do GD Sobrando apenas Felipe Sobrando apenas Sobremo Felipe Quer essa eliminação Pra seu do Will Mas vai caindo a casa Felipe consegue agora Pra cima do Adriano E o Ficou no 2x2 Tem que tá ali mocado Tem do que pode fazer Ali o Viana Já dá aquela recuperada Buscou a bala ali O Felipe pra cima do Not Mais um Notizinho Levado ao Supremo Novamente o duelo O Viana e Felipe O Viana Tem mais HB do que o Felipinho Garante a eliminação Com GGBD 10x4 Finalizado o segundo mapa E Notizinho de novo Sobremo Vem trabalhando Toma ali granada pra dentro Notizinho já deu aquela saída Consegue a eliminação Pra cima do Felipe Vai tentar buscar um double kill Acaba sendo eliminado Logo na sequência ali Pelo Rilzão Ainda tem jogador lá dentro O Adriano fica ali no Castiel Trabalha granada Pegou ali pra cima do GD Olha essa smoke Agora bateu em tudo E não bateu em nada Mas caiu onde queria Ali Olha a bala do Animal Pra cima do Rilzão O Adriano sai agora Consegue o triple kill do Animal Pegando o Rio Pegando o GD Pegando o Supremo Sobrando apenas o Gokken Gokken entra na mira Será que vai pro 4K Acaba não conseguindo É eliminado Ali o do Animal Entrou com todo o Adriano A equipe da Black Dragons Garante a virada à frente Mais um A capenga pro lado deles Ai que bala Do Gokken pra cima do Animal Mais uma eliminação Será que vem do triple Quase que ele consegue O triple kill ali O Gokken Mas acabou sendo eliminado Pelo Adriano Deixou Adriano só O fileto da alma Só o filetinho da alma Ficou ali o Adriano E o Felipinho Que tava sem nada de HP Acabou sobrevivendo Vem chegando ali o Felipe Vem tentando o que pode Agora será que o Adriano Consegue resolver essa situação Ou a equipe da Imperial Empata Vai buscando Dança de um lado Dança de outro O Felipe foi eliminado Pelo Adriano Adriano tá com a C4 Vai correr Aí ele vai Finge que dá a volta pra A E volta pra B Não Olha a vida do Adriani Cara Tá com 7 Ele fez que foi pra A O Supremo Imaginou e foi O Supremo agora marca Espera pra ver se o Adriano Pinta de repente Nessa passagem Pra dentro do Bomb 7B Deu a cara do Adriano Pro meio O Supremo acaba não encaixando O Adriano Só o fileto da alma Que que é isso Adriano consegue a eliminação E meu amigo Danimão Agora deu pra ouvir Duas vezes Tem que esperar Pra ver se na próxima Temporada Alguém consegue Dar a sapatada Nessa lagartixa Porque tá difícil É filho A lagartixa aí Evoluiu Virou um tremendo Do đún No dom Transcrição e Legendas Pedro Negri